Olá, bem-vindo à NGTV. Este vai ser mais um vídeo de leituras mensais. Já estou um bocadinho atrasado, mas face ao que se tem aos acontecimentos dos últimos dias aqui em Portugal e no mundo, isto não está nada fácil gravar. Mas então, sem mais demoras, vamos já começar. E no dia 3 de Fevereiro, comecei por ler este livro de banda desenhada de inspiração japonesa, desenhado por uma amiga do Brasil, que fez, que gentilmente me enviou este e outro livro que vou mostrar a seguir. Este chama-se 5 Vermelhos. É uma história de Samurais. Uma história muito bonita, com um final inesperado, com uma estética de desenho muito bonita, a fazer lembrar as pinturas japonesas antigas. Também a forma como está contada a história lembra muito os filmes de Samurais da época adorada do cinema japonês. A autora, esqueci-me de dizer o nome, é Thalesak, é o nome, é o apelido dela. E o que é que este mangá tem a mais, além de uma boa história, de umas ilustrações bonitas? Tem. A autora decidiu criar uns QR codes, um QR code, para dar ainda mais a esta obra. Aqui, seguindo estes QR codes, podemos ver extras relacionados com esta história. O que eu acho que dá uma nova dimensão à obra. Por isso, é thumbs up. Muito bom e gostei imenso. E muito obrigado por teres enviado este livro, que adorei. E que recomendo aos meus amigos e às pessoas que estão a ver este canal e que são do Brasil, a comprarem este livro, se ainda estiver à venda. Não sei se ele já está esgotado aí ou não, por isso é uma boa recomendação. Depois eu também vou deixar os links disto tudo aí nos comentários deste vídeo. No dia 7 de fevereiro, li o livro dedicado ao meu desafio de 2020, que era ler um livro ambientado no Japão. O autor que eu escolhi não é japonês. É este Igorte. É um autor italiano. O livro chama-se Quadernos japoneses. É o Vagabundo del Manga. É uma edição espanhola da Salamandra Graphics. E isto conta a história deste autor italiano, que faz uma viagem até ao Japão, para conhecer aquele país que tanto adora, como nós, aqui que vemos este canal e como eu, e que vai também buscar inspiração para os seus trabalhos. O livro é belíssimo. É quase como se fosse um caderno. É um caderno de viagem em formato de banda desenhada. Podem ver, assim, algumas ilustrações. Ele também, isto é parte de texto, ele também tem um encontro com o Taniguchi, que acho muito curioso. Por isso, se gostam de bandas desenhadas ou de quadrinhos que tenham um estilo mais de caderno de viagem, esta é uma excelente recomendação, não só pelo conteúdo do livro, como pelas belíssimas ilustrações que o Igorte faz. Por isso, recomendadíssimo. No dia 11, li o outro livro que a Telesac me enviou. É este, Sobre os trilhos, todos a bordo. É uma edição de volume único, é uma história única. Aqui, os desenhos dela já é um estilo completamente diferente, já é a Aguarela, como podem ver. E a história deste livro conta a história de Ibi, uma menina de 10 anos, que decide fazer uma viagem de comboio. E nessa viagem vão acontecer coisas mesmo incríveis. Este livro também, à semelhança do 5 Vermelhos, também utiliza os KR Codes, por exemplo, está aqui uma página, aqui está ele, que também ajuda a compreender mais a história, tem mais dados, tem música, é incrível mesmo. Acho que foi uma excelente ideia que ela teve de dar novos suportes ao seu trabalho, não só desenho e livro, como depois o formato digital e áudio e visual. É também, para mim, foi também uma aula de história do Brasil. Fala aqui, por exemplo, ou aparece aqui nesta viagem de comboio, o Santos Dumont, vários políticos, é mesmo muito, muito interessante. E, como já disse, a ilustração é muito bonita. Naquele, nos 5 Vermelhos, era uma história preta e branca. Aqui é uma história cheia de cor. Cheia de cor e pintada a aguarela. Por isso, mais uma vez, excelente trabalho. Procurem aí nas livrarias no Brasil ou entrem em contato com a autora, que eu também, à semelhança daquele anterior, vou deixar os links na descrição do vídeo. Vou aqui recorrer à minha cálula para depois ver o próximo livro. No dia 14, li um livro que foi-me enviado pela Ana. A Ana tem também um canal de YouTube que fala de livros e de mangá. Às vezes falo de mangá, livros de fantasia, young adult, etc. E ela, então, enviou-me esta prendinha. O canal dela também vou deixar na descrição. É o canal de Fennec Flight. É este livro, então, como estava a dizer, A Escola de Aru. É um livro de dois autores espanhóis, Flávia Compagni e Luciano Lozano. É também um livro com uma ilustração muito bonita e com uma estética nipónica. Vou-vos mostrar. E é um livro completamente zen. Faz-me lembrar, se calhar, assim, numa comparação. Se calhar absorva. Se calhar não. Não sei. Mas, faz-me lembrar, por exemplo, os livros de Taniguchi. Principalmente, O Homem Caminha. É um livro muito contemplativo. Dá-nos, no final, umas lições de moral e umas lições de filosofia zen. Por isso, é um livro muito bonito. É um livro também para ser lido às crianças e para os adultos, que bem precisam. Também está aqui um boletim, que é uma cartinha de amor. Por isso, muito obrigado, Ana, ou Domo Arigatou, Gozai Masita. Obrigado, Ana. E, já agora, esqueci-me de dizer que é um livro da editora Pequena Fragmenta. Nem conhecia esta editora, mas vou estar agora atento para ver se lançam mais alguma coisa do género, da temática Japão. No dia 16 de Fevereiro, finalmente, comecei a ler mangá. Li os três volumes que faltavam da série Element Line. Aqui está. Portanto, volume 2, volume 3 e volume 4. É um mangá desenhado pela Mamiya Takizaki. É um mangá de fantasia medieval. Posso-vos mostrar também os desenhos. que é um mangá mediano. Li, mas já este terceiro e quarto volume já me custou um bocadinho a ler. É uma história, como disse, de fantasia medieval e que conta a história de uma aldeia que estava rodeada, ou rodeada não, afastada do mundo há mais de 100 anos e secretamente o antigo rei daquela aldeia ou daquela região deixou um filho incógnito. E esse filho vai descobrir quem era o seu pai e decide tornar a pôr aquela aldeia, aquela povoação, aquela civilização na ribalta. Então, será que ele consegue? É a pergunta que o primeiro livro fez, que li em janeiro, depois a história, o segundo volume ainda dá assim um hype ou dá assim um boost à história, mas depois o terceiro e o quarto acho que foi um bocado desilusão e costou-me mesmo a ler. Por isso, se alguma vez estiverem para comprar esta série, não o façam. Aliás, esta série já é tão antiga que é lançada pela Tokio Pop, se calhar dificilmente vão encontrar os volumes todos porque já devem estar alguns esgotados ou fora do catálogo ou então algo de género. E no dia 22 li mais uma minissérie, uma série de dois volumes de mangá, também da Tokio Pop, chama-se X-Kai, é desenhado por Asami Tojo e é uma história que conta a vida dupla de Kaito, ele que durante o dia é um florista, portanto, tem uma loja de flores e trata de flores e vai aos jardins das pessoas que o contratam para tratar do jardim e à noite é um contratado para fazer uns trabalhinhos especiais. É um bom mangá, gostei, o facto de ser dois volumes acho que foi a medida certa para esta história, o desenho também é muito bonito, quase que poderia dizer que é um sojo porque o desenho basta ver o desenho e ver os personagens muito bonitos mas é um drama de é um manga de ação tem um pouco de drama também porque há aqui uma ou duas situações que nos faz pensar se ele deveria ou não matar certas pessoas e então estes são mais desenhos de segundo volume por isso é um mangá se encontrarem recomendo porque como são só dois volumes é fácil de completar a série apesar também já serem mangás relativamente antigos já agora deixem-me ver quando é que isto saiu já é Tokyo Pop já é antiguinho por isso deixem-me cá ver se eu tenho aqui a data encontro aqui a data agora isto é 2001 por isso 20 anos não sei se encontrarão se calhar em lojas em lojas online daquelas que vocês todos sabem onde comprar talvez encontrem e por fim li o mais um mangá de Taniguchi o Le Sauvateur portanto o salvador como disse de Giro Taniguchi para o meu desafio mensal de todos os meses ler uma obra de Taniguchi este livro conta este mangá conta a história deste senhor que está isolado nos Alpes japoneses não se sabe porquê que está escondido nestes Alpes e um dos seus amigos de juventude pediu-lhe para um dia que ele morresse ele ficasse a tratar da filha e da mulher algo se passa na cidade em Tóquio e que ele recebe então uma mensagem da mulher deste seu amigo a dizer que a filha tinha desaparecido e então aqui o personagem principal decide rumar a Tóquio mais precisamente à região à zona de Shibuya e tentar descobrir onde é que anda a filha e tentar encontrá-la para devolvê-la à mãe e à mulher do amigo é uma história com desenhos quem conhece o trabalho de Taniguchi sabe com o que é que conta portanto desenho irrepreensível gosto muito do desenho muito limpo muito entre aspas europeu por isso é também uma história em one shot e mostra também as duas facetas do Taniguchi inicialmente o gosto pela montanha pelo alpinismo e então paisagens fantásticas e depois o rumo à cidade e aquele desenho todo urbano que ele também já nos habituou em várias obras deixa eu ver se encontra aqui em várias obras onde ele desenha bastante bem toda esta arquitetura edifícios e ruas e etc e pronto foi um mês bem recheado muitas leituras posso fazer aqui a pilha para verem foi então como disse um mês bem recheado ora quatro seis não três cinco seis sete oito nove dez dez livrinhos bem recheado o mês espero que o mês de dezembro espero que o mês de março seja tão produtivo como o mês de fevereiro foi em princípio vai ser porque com o que estamos a viver esta coisa do coronavírus vai nos dar mais tempo para ficar e assim pormos as nossas leituras em dia e por isso pronto foi assim então o mês de fevereiro lavem as mãos fiquem por casa e ponham as vossas leituras em dia sayonara